Boa noite galera, vou trazer para vocês aqui um jeitinho fácil para vocês gerarem certificados para servidores Standalone, Indie, que é o RDW no caso, e outros que usem Indie, Intraweb, qualquer um que usa certificado Indie, é bem facinho, com duas linhas de código, na descrição desse vídeo aqui, além do like de vocês, que eu quero que vocês deixem no vídeo, para dar aquela fortalecida a gente, mas na descrição desse vídeo aqui, vocês vão ter o comando usado, e um caminho no Google Drive para vocês baixarem para Windows o OpenSSL que eu usei, então eu vou mostrar para vocês, é bem facinho, vejam aqui, CMD, vou entrar na pasta temp aqui, que eu tenho no meu computador, tá gente, então aqui, vejam minha pasta temp, ela está vazia, o OpenSSL que eu estou usando, é o 1.1.1d, vejam aqui, olha lá, 1.1.1d, tá, de setembro de 2019, o download dele está aí na descrição do vídeo, assim como os dois comandos que eu separei para vocês, vai estar aí, esse arquivo txt aqui, vai estar na descrição do vídeo de vocês, tá, não se esqueçam do like, hein gente, então vamos lá, primeiro comando é esse daqui, para gerar a keyfile, então é o arquivo de key, de chave, vamos lá, quando eu colocar aqui, o comando é simples, é o OpenSSL, gerando a criptografia, criptografia, né, no arquivo de saída, o nome do arquivo que ele gerou para mim com esse key aqui, é esse aqui, vocês podem trocar e criar o que vocês quiserem, então no meu, olha lá, rootca.key de 4096, tá gerando para a gente, ó, gerou, vai te pedir uma senha agora, para você colocar, então coloquem a senha de vocês, tá gente, tá aqui, ó, gerou o certificado de key, e agora eu vou, a partir do key, gerar o certificado mesmo de uso, então o certificado, esse arquivo CRT aqui, ó, que é esse segundo comando, que vai gerar para vocês, olha lá, tá pedindo a senha, né, do arquivo de key, agora ele vai te pedir informações, que vocês vão traduzindo aqui, ó, igual no meu caso, vou colocar aqui, é, da onde nós somos, né, estado, província, então, aqui, vamos colocando aqui o que eles pedem a gente, né, ó, Vou colocar aqui o nome comum, aqui, aqui, o meu endereço de e-mail, Tá aqui, já criou os meus dois arquivos de certificado, então vejam aqui, ó, o certificado e o key, então eu vou pegar aqui, ó lá, os dois arquivos, ó, eu posso instalar esse certificado aqui, ó, ele é instalável, ó, ó lá, vocês podem instalar esse certificado, ó, instalado, vocês podem ver esse certificado, ó, Vocês podem vir aqui, ó, eu uso o Firefox, né, aí vocês podem vir aqui, opções dele, ó, certificados, ó, ver certificados, aqui, o certificado aqui, ó, ok, gente, ó, tá aqui o certificado, né, Todo criadinho pra vocês, ó, então tá aqui o horário dele de criação lá interno, já criei o certificado, instalei o certificado pra nós, agora eu vou botar pra rodar no RDW, eu vou copiar os dois aqui, ó, nossos dois certificados, né, vou direto lá numa pasta de acesso rápido minha, pra eu já ir direto nos exemplos do RDW, né, então vou vir aqui, ó, no exemplo já compilado, ó, o simple server, vou colar os dois arquivos aqui, o CRT e o key, né, vou colocar aqui, vou abrir o servidor stand-alone comum, ó, vejam que já é um compilado, ó lá, o diretório tá no mesmo diretório do programa, então é ponto barra ali o nome do certificado, aqui aquela senha que vocês deram, né, e embaixo aqui, ó, ponto barra, o CRT, que é o certificado, então vocês vão ver que o servidor do RDW agora, ó, iniciou, ó, se eu vir aqui, eu tenho que colocar HTTPS, dois pontos, barra, barra, ó, localhost 8082, aí, ó lá, ó, já deu pra gente aqui que tá com certificado, por quê? Porque esse certificado, ele é um OpenSSL gerado com segurança baixa, então ele serve pra funcionar pra vocês normalmente, ó, é só vir aqui, ó, porque ele não tem uma unidade certificadora, né, então eles acham que a segurança dele é baixa, tá aqui, ó, com certificado, ó, tá vendo aqui, gente, ó, beleza, já tudo funcionando via HTTPS, com certificado gerado via OpenSSL, então eu vou deixar pra vocês aí agora na descrição do vídeo, os comandos usados pra gerar o certificado, e o nosso amigo aqui, o OpenSSL pra vocês, tá, gente? Então, espero que tenham gostado, deixem o like aí no vídeo, e que usem bem aqui, porque a gente faz com o maior carinho pra vocês. Valeu, galera, tamo junto!